Alex Júnior Almeida Ossuna, de 21 anos, foi preso no bairro Ezequiel Ramin. Ele é suspeito de pilotar a moto após o latrocínio contra o policial militar Aloísio Freitas Cavalcante, na quinta-feira, dia 12 de maio. Jair Júnior Queiroz Baleiro, de 19 anos, é suspeito de esconder Alex Júnior. Isso ainda vai ser investigado. Aparentemente, ele somente estava dando esse apoio nessa proteção, nessa fuga desse Alex nos deslocamentos lá dentro do bairro. É por meio de informações, a denúncia anônima, que identificou uma possível placa do veículo que eles estavam transitando, um veículo Gol. De momento, a gente já providenciou todas as viaturas para deslocarem lá para a área, fizemos uma saturação. E uma guarnição da companhia da Cia Aurora logrou isso na abordagem dos indivíduos. Com Alex, os policiais encontraram esse revólver. É o que cabe levantar agora, se foi realmente a arma que foi utilizada no crime, ou se foi uma arma que foi utilizada por ele no apoio, se caso alguma coisa tivesse saído fora da normalidade na prática do roubo, cabe agora fazer as devidas feriças para fazer o levantamento. No momento da tentativa da abordagem, houve resistência, ele tentou foragir da guarnição, a guarnição teve que fazer uso da força para poder deter os mesmos. Visto que um deles estava, o Alex estava munido de uma arma de fogo. A gente precisa fazer o levantamento, agora vai ficar a cargo da Polícia Civil, para ver quem de fato realmente estava nessa situação, se foi realmente uma situação premeditada, se foi um roubo, a Polícia Civil está com o inquérito e vai agora investigar. Por meio dessa prisão, eu creio que vai ter bastante esclarecimento. Alex, quando menor, é acusado de envolvimento na morte de outro policial na Rodovia do Peixe em 2012, além de suspeito de outros crimes. Alex nega envolvimento na morte do policial militar. Dei carona para ninguém, estava até trabalhando na fazenda lá, cheguei e a família fiquei sabendo que tinha ido preso, e depois falou que estava até atrás de mim aí, acho que os outros tem uma passagem aí pela Polícia e quer jogar SBO nos outros, mas nem aqui eu estava. Você estava para onde? Estava para a fazenda, trabalhando aí, fazendo diário aí. E você sabia que o pessoal estava te procurando aqui em Rondonópolis? Não, nem quase não sabia, a hora que eu cheguei o povo avisou eu, falou que a polícia estava atrás de mim aí já e tudo, e falou que já meu irmão, minha família tinha rodado aí já, ó, falou que estava atrás de mim, não sei porquê aí, ó, pode minha arma que pegou aí, ó, pode checar tudinho aí, ó. Por que você estava armado? Nada a ver com o BO não. Você teve passagem por o que já? Eu? Um roubo. Você estava armado por quê? Não, porque é só segurança minha, só, eu compro só segurança, mas eu não utilizo não, eu trabalho, eu estava tranquilo aí, ó. Vamos conversar aqui com o Jair, Júnior Queiroz Baleiro. Ô, Jair, você estava aí junto com o Alex, enfim, né, vocês são amigos, se conhecem? Conheço desde Gurice. Você estava junto com ele hoje? Ah, fui levar ele para comprar um negócio para ele comer ele só, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver com a morte do sargento? Não tem nada a ver, não tem nem passagem pela polícia. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Estava junto aí com ele? Tem família, tem família, não tem nada a ver não. Nem sabia que ele estava armado não, nem sabia que estava acontecendo isso com ele não. Tem família, tem dois filhos para vir criar. Ah, tem papai, né? Tem nada a ver, nada a ver. Minha consciência está limpa, por isso que eu mostro a cara para a TV aí. Não tem nada a ver. Você acha então que na realidade querendo jogar o BO para você? Está querendo jogar para mim, está querendo arrumar para mim, ó aí. Está querendo arrumar para mim, ó aí. Eu chego aí já, sabei minha família tindo preso aí e está atrás de mim, um monte de BO, sendo que eu nem estou sabendo de nada, nem é que eu estou. Você não conhece lá o rapaz que matou o sargento, que atirou no sargento? Eu nem sei desse BO não, eu nem vi não. Eu estava desatualizado de tudo, trabalhando no mato.